Fala galera aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês nesse vídeo vamos aí segundo vídeo da série de testes com o 5600X vai ser no Dota 2 nós temos aqui então 5600X rodando em estoque sem nenhum overclock a memória pessoal conforme eu tinha falado que eu ia fazer nos vídeos anteriores 3600 megahertz a bem padrão só XMP 18193946 tudo bem Infinity também a 3600 placa-mãe é mesmo 3600X 570 mas não muda desempenho e a placa de vídeo 2060 super da nossa Zotac Zinha olha que coisinha mais linda 2080 por paradinha aqui enquanto a gente coloca essa meninona aqui para trabalhar tá linda placa tem review dela no canal aí também tô com Dota tá minimizado por isso a FPS está baixo primeiro momento do jogo nós vamos aí rodar como se eu estivesse streamando e depois capturando com o notebook placa de captura para simular se eu só estivesse jogando é o mesmo padrão de vários testes que estão sendo feitos no canal tá uma coisa que eu quero dizer o seguinte testes como esse eu vou colocar dois vídeos por dia cara colocar um 11 e meia e outro 5 e meia para gente poder já matar isso aí logo tem muito vídeo a ser gravado muito assunto tem muito tem produtos aqui esperando a ser gravado review então vamos adiantar esse assunto mais rápido possível esse tipo de vídeo alguns até nem dão muita visualização mas é algo assim para o futuro né muita gente quer saber já responder uma dúvida rápida que eu tenho certeza que algumas pessoas vão ter até que placa de vídeo você pode colocar no 5600 eu posso te dizer aqui você quiser aqui o seu bolso aguentar já testei com a 2080 ti entendeu por mais que eu abrisse um bf5 uso de cpu 90 gargalo é insignificante entendeu roda muito bem dá muito FPS então não tem o que falar é sensacional é sensacional coloque a placa de vídeo que o seu seu bolso aguentar com 3600 x foca em uma placa mãe até no máximo ali no máximo 1200 1300 reais dá para comprar uma b550 bacana até algumas x570 de entrada tudo bem b450 x470 vão funcionar em janeiro também memória 3600 é o sweet spot dá para ir além disso mas nem todas as placas mais sobem tá minha b550 não subiu 4000 agora temos então a 2060 super sendo testado que é o que eu acho que o pessoal casaria no momento placa de 2800 com processador de 2300 beleza então é basicamente isso aí quando eu voltar já vai ser capturando o jogo com o bs para simular como se eu estivesse fazendo uma live stream aqui de dota 2 estou esperando amigo meu terminar a partir do basqueteiro assim que terminar a gente vai estartar uma turbinha aqui só para sentir o drama e no meio da turbo eu vou pegar e vou trocar para a placa de captura galera teste agora no dota está ter uma turbinha aqui com o basqueteiro estou falando do terelli é teste no dote então vamos ver como é que vai ficar a espécie agora está baixo porque está minimizado eu vou entrar no jogo agora vamos lá comecei a gravar aqui basquete gravando essa primeira parte do teste a espécie está bem bom está super alto na real eu tinha ouvido como é que está o volume a votar bom vou colocar uma ordem em ele vem para cima ata nem esse cara né velho, vou ajudar, Slark morre, Slark morre, solta sua skill nele brother, puto isso não pegou nos dois aí, não tem como, não vai sugar minha mana não, toma como essa, esse Slark é meio sem noção né, esse cara morre, morre e morre, muito bom trabalho o que eu matei ele, quem é o Zeus, é, vou colocar o Orn, o Orn, o Orn, o Orn, o Orn, meu mato, vou quebrar, ele tá vendo tudo, ele tá vindo toda hora atrás de mim, pra tentar me matar, aonde tá a Sentry dele, esse aqui é o problema ó, 100 mano, os cara morre, 100 mano, 100 mano, 100 mano, puto ele acertou nós dois brother, eu queria saber onde é que tá o Orn desse Lion velho, será que tá ali em cima, não, não tá ali em cima, ele morre, eu acho que ele morria, esse Zeus tá foda hein, tem que achar a Sentry dele aqui ó, Ah, eu vou morrer, é, finger of death não tem como, bacia, entrei lá pra cima dos caras com pouca vida, bom, FPS, delicioso, 2060 super aí ó, sobrando um pouquinho ainda de placa de vídeo né, tá faltando o processador um pouco, esses aqui ainda tem gargalo né, quer dizer, esse jogo ele dá no máximo 240 FPS né, lembrando que a qualidade tá na tora, no máximo que dá, no máximo que dá, DXX11, é um TPzinho top aí, ele morre, 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 eu vou voltar no bot, sete minutos, queria pegar a zona, você matou ele ainda, como que você matou, o que que você fez? o que que você é, céu dela? eu dou stun nele e coloco o amaldiçoar né, e ult, ai o ult tira uma life do caralho e o amaldiçoar mata ele, vem medir ai por isso que dá um dano no caralho ó tem ó tem vou ajudar o cara bot lá quebraram minha ward de novo, esse lá é lá é o tarado das ward né, cara ele quer ter visão de qualquer jeito será que ele não levar continua, continua, continua que ele morre, ele morre, ele morre, continua, 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 tô chegando, tô chegando, continua ele ficou ínvel, mentira não morreu 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 ajude os caras no top lá, que o negócio vai dar bom lá os caras no top não são grandes coisas não, só o índice que corre, tá ligado? na boa morreu a espécie está ótima, tá rapaziada Ah, velho Esses Zeus aí combando com o maluco Ui Tá difícil Você vai bater em alguém? Se for bater em alguém, eu dou stun pra ajudar Esse cara morre O cara louco pra me matar O Zeus vai vir aqui Ele quer matar a basqueteira O Zeus vai vir aqui, cadê você? Tô no top O Zeus já tem a gun Ah lá, ó O Zeus tá aqui Ele é louco aqui Vou pra base Comprar meu cetro e acabou FPS super alto Não teve um quebra-pau violento No outro teste, né? Quando rolou mil coisas na tela Que chegou a cair pra 140 Eu acho que deve ser o mesmo caso Mas assim, tá bem gostoso Tá bem liso o jogo Meu amigo basqueteiro Tá com uma tuberculose Brinks Deixa eu ver aqui Bot cai, né? Não tem nem o que fazer Não, tem nem o que fazer Esse cara podia pegar as runas aí Vou dar o corte Vou colocar aqui, ó 5 minutos Se eu não tivesse fazendo stream, galera Bem rápido pra não estragar o jogo E vou terminar essa partida Essa dotinha gostou Com certeza vou terminar esse game Jamais Puta Tirar os displayport e tal Bom, estamos agora como se não estivéssemos fazendo live stream, galera Vamos nessa aqui pro joputo Que dá tanto o meu áudio funcionando, velho Deixa eu ver, peraí Sério mesmo Não quero jogar assim só, não E agora? Tá me ouvindo, mosqueteiro? Vai, então, ó Esse aqui é isso mesmo, índia Tão gostoso, certo de HZI Fica, fica, brother Fica Que porra é essa? Nossa A gente fez o caralho na ilusão dos erros, velho Que caralho, xarope Opa Ah, tem um ogre também Tá perigoso, hein Asa Asa, corre bastante Ó o ar dos caras ali, ó Os caras doendo tudo, a gente Eu achei que tinha ficado o INV e era um ilusão dos erros Uma viagem total, né Nada bom É, não tem onde Opa Deixa eu tentar ajudar isso aqui, ó Peraí Fugir o quê? Puta Linkins, cara O maluco já tem Linkins Que isso Que absurdo isso aí Que mentira, cara O maluco já tem Linkins, cara Isso nem existe Pois lá, o que que foi? Hã? Pois lá O que você tá querendo ali? Agora que se eu tá ou não, que se você Isso, ó Todo mundo aqui vai morrer Se ficar Vai morrer Vai morrer todo mundo Ela com Linkins é muito chata, velho Foge do estou e vaza Olha lá Zoado isso aí, hein Ixi, Deus tá aqui Que saco esse negócio Deixa eu já cortar Isso Eu queria cortar Linkins pra acontecer isso Ah, vou morrer pro Lion Não tem como Morrer pro Lion Não tem como Esqueci da existência do Lion Esqueci completamente Joguinho gostoso, né, rapaziada? Tá gostoso Tá, acho que começar a fazer dano Foquei em magia Olha o cara invisível ali Tudo isso que eu bato olho no FPS Tá 220 É estranho isso aí, né Eita Legião Eu não mexo no mundo Os sinais tem que vazar Urgente Tinha que ter Ult ali no meio Minha Pra dar bom ali o negócio Terminei, Refresh, Set, velho Olha o Life se tira Começar a fazer dano e fazer o mantra BKB, né BKB, acho que é uma boa Vai surpreender muito Os marinhos O que tá acontecendo aqui? Bem isso, né? Pessoal, eu vou até uns 10 minutos Aqui nessa 6 minutos ali já Senão eu ia ficar muito longo Pra terminar essa partida Vou gravar os outros jogos Hoje é dia de gravar Até o final dos tempos Sábado pra domingo já viram, né Então Vou gravar o máximo de coisas Que eu puder Já tem Ult e tem Refresh, hein? Então eu vou gravar os outros tempos Que isso daqui de RDEMON Então eu vou gravar os tempos Descaração que eu vizio Olha a luz on Eu não consegui colocar Aqui não, né? Ah, quero tudo pro morde aqui O que é isso aqui? Tá bom Olha aqui, tá vendo? Agora eu tô chato Ah, mano Silenciado, não tem como Galera, vou encerrar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo Mas já deu pra ter uma ideia perfeita do desempenho dos 5600 aí No dó, tá com as 2060 super Vai ter vários jogos com essa placa de vídeo nessas mesmas condições Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E a gente se vê em uma próxima Grande abraço Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau